E aí seus cubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, doa sem clubes vpc galera Então rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui no canal analisando os jogadores Esse quadro que vocês curtem, que vocês gostam bastante E o nome que vocês me pediram bastante pra analisar É do zagueiro que foi recentemente contratado pelo Botafogo Inclusive foi anunciado oficialmente hoje, Rafael Foster Ele tem 29 anos, estava jogando no Ludogore de Tabugária Tem muita gente que não conhece o futebol dele Até mesmo por isso, estavam pedindo pra analisar Pra ver se ele realmente é um bom zagueiro Ou se não é, se ele vai suprir ou não a saída de Carly Então eu peguei aqui um vídeo dele com os melhores momentos Jogando pelo Ludogore Não sei se é um dos melhores momentos da carreira dele Ou só lances atuais E nós vamos assistir e analisar juntos Se esse Rafael Foster é realmente bom jogador Ou é só mais uma enganação que eu cheguei no Botafogo Então cara, vai deixando o seu likezão aí embaixo Que é muito importante Bora bater no mínimo mil likes no vídeo de hoje Pra eu continuar com esses vídeos de análise, fechou? Também já aproveita e me segue no Instagram Que tá aparecendo aqui na tela Arrua MalfrãoFC E agora sim, bora pro vídeo Tá aí né rapaz Rafael Foster, 29 anos, 1,81m Começou aí já com um belo desarme dele E um belo lançamento Será que ele é aquele tipo de zagueiro canhotinho que lança bem? Tomara né velho Olha que bola mano Fatiada bonita Bateu fácil na bola Tem meio aqui no futebol brasileiro que não consegue fazer essa não hein Tem mais lançamento? Opa O cara é bom tecnicamente hein Tá armando o time aqui Rapaz É isso que a gente gosta Passe vertical Não importa se é zagueiro Se é volante Tem que sempre dar o passe vertical Porque esse passe que vai quebrar as linhas do adversário Não adianta nada só ficar tocando de lado Pelo que eu tô vendo até agora Nesse início Eu tô com a impressão muito boa Que ele pode ajudar sim o Botafogo hein Quase marcou o gol hein É o cara confiando na canhota dele Testou ali um fute pro gol Contou com a sorte Desviando o adversário Agora eu quero ver No mano a mano Belo desarme O adversário teve nem chance E ele sai de cabeça erguida Da hora demais Olha lá Passe vertical mano O cara tá Jogando bem Cortou agora ali de direita Deu o carrinho Bem posicionado Belo desarme Mais um mano a mano Chegou firme Até o momento Olha Tô gostando bastante do Rafael Mais um corte agora de cabeça Zagueiro não pode deixar o centra-vão de subir Mais uma vez Um bom corte Esse lançamento é difícil de fazer hein cara Ele lançou muito bem Caiu certinho no pé ali do seu companheiro Mais um belo desarme aí do Rafael Foster Mostrando que é um zagueiro bem seguro Claro No vídeo cara Pelo menos aqui por esse vídeo Tá se mostrando ser um baita de um zagueiro Olha o lançamento Nossa Que bola Correu Demais Mas a intenção foi muito boa E o tapa que ele dá também É sempre muito bonito É sempre uma fatiada Tá ligado Nossa Que golaço Rapaz O cara bate muito bem na bola Olha isso Eu não sei se ele foi cruzar Não sei se foi a intenção mandar pro gol Mas que culpa Que chutaço Mais um No mesmo jogo cara Ele marcou Não, não, não Pera aí Dois gols de falta No mesmo jogo é demais Será que foi no mesmo jogo Eu nem prestei atenção na camisa do time No outro Mas Ele foi Tá de parabéns Nossa Mais um gol de falta Agora o Botafogo Não tem mais problemas Não com cobrador de faltas Rafael Foster Bate muito bem na bola Tá maluco Olha lá Mais um Zagueiro que vai pra área Que nada Pra cabecear O zagueiro bate a falta Agora contra o Fluminense Agora é interessante Desarmando bem Saindo pro jogo Ele tava jogando ali De zagueiro Cara Acho que não Deixa eu ver Não, tô jogando De lateral esquerda Aqui pelo Goiás É, lateral esquerda Boa Mostrando que é um jogador Muito versátil É porque o cara Bate bem na bola E aí Cruza bem E foi deslocado Pra lateral esquerda Mas agora o Botafogo Já tem o Victor Luiz E ele vai mesmo jogar De zagueiro Creio eu Zagueiro canhoto Ali E no outro lado Vai ter o Benevenuto De zagueiros rápidos E técnicos Faz um belo desarme Do Foster Agora contra o Vasco Parabéns São Januário Jogando de novo De lateral esquerda Belo passe É um jogador Que tem muito recurso Técnico Pra zagueiro Então Vai qualificar demais A saída de bola Do Botafogo Vai ter agora O Victor Luiz Vai ter o Foster Já tem o Benevenuto Que é um jogador Que é lúcido Também pra sair jogando Vai ter o cara Alexandre ali Na bolância É, mano Tá ficando da hora O time Bela interceptação Tem um bom posicionamento Tem uma boa noção defensiva Foi o lançamento dele De novo Né, mano É Rafael Foster É o nome dele Vai ser titular no Botafogo Não tem como Interceptou ali Ficou na frente Da jogada Sem medo Bateu a pancada Perdeu o pênalti Mas ali no rebote Ele marcou Soltou-lhe o pé O goleirão Foi bem ali na jogada Só que É O cara é iluminado Acabou, né, rapaziada Então, galera Agora eu vou falar pra vocês O que eu achei do Rafael Foster Qual é a seminária sobre esse jogador Se ele pode ou não acrescentar no Botafogo Pra começar O que eu mais gostei nele É que o Rafael Foster É um zagueiro muito bom Tecnicamente Um zagueiro que Sabe e sai jogando Então vai qualificar A cena de jogo do Botafogo É um zagueiro que lança muito bem Isso pode também ser uma arma Já que o Botafogo Tem os jogadores rápidos Pelas pontas Tem o Luiz Henrique Então essa bola fatiada dele É ali reta, tá ligado? Vai ser muito interessante Se ele conseguir se entrosar bem Com o Luiz Henrique Ter um time da hora Também tem o Luiz Fernando Do outro lado Então é um zagueiro bem interessante Que pode ajudar sim o Botafogo E também tem toda a questão De ele ser um zagueiro Bem versátil Que pode deixar o Botafogo Com mais opções nele Pois ele pode jogar Como lateral esquerdo Pelo que eu vi aqui no vídeo É melhor do que o Danilo Barcelos Isso sem sombra de dúvidas Pode jogar como zagueiro Pode até mesmo jogar Como primeiro Segundo volante Já que um cara que marca bem É um cara que sabe E sai jogando Tem um bom passe O Botafogo também vai ganhar Nas bolas paradas É um zagueiro que sai Bater faltas Então na minha opinião Grande contratação do Botafogo Se ele for mesmo Isso aqui que a gente viu no vídeo Porque tem jogador Que no vídeo joga muito E chega mesmo ali No jogo Na hora Tudo essas coisas Que a gente vê no vídeo Mas rapaziada Quero saber agora A opinião de vocês aí embaixo Que vocês acharam No Rafael Foster Após assistir esse vídeo Será que o cara realmente Crack É um bom zagueiro Vai ajudar o Botafogo Ou será que é apenas enganação Já comenta aí embaixo Que eu vou estar ali No comentário de vocês Interagindo Se você curtiu o vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Eu vou ficando nessa Por hoje é isso Um grande abraço do Francisco É nóis E fui Tchau 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 Tchau